Angelina, eu jamais ia falar isso pra ninguém. Não, tá. Eu sei, eu viajei, mas como as pessoas podem ter descoberto? Eu não sei, eu não faço ideia. Mas eu cumpri a minha promessa. Nem pra Débora eu falei. Bom, já devia saber que não tem jeito. Nessa altura, o colégio inteiro já deve estar sabendo. Até a Beatriz. Vou ter que encarar as pessoas. Ai, Gustavo, que horrível. Todo mundo me julgando. Aquela festa foi só pra misô. Calma, Angelina. Calma. Você é mais forte que todas essas pessoas. Você vai ver. Eu não sei. Eu acho que eu não sou, não. Eu tô morrendo de vergonha, Gustavo. Que parada é essa? O que tá acontecendo aqui? Olha, se Gustavo e a Débora ganharem, o posto de primeira-dama já vai estar ocupado. Por outro lado, se eu ganhar... A Chiara vai ser a primeira-dama, lógico. Por enquanto. Por enquanto, Filipe. Olha, eu preciso da Chiara pra chegar ao topo. Porém, isso não significa que eu não possa substituí-la depois. Ah, Andréas. Eu tô te sacando. Então quer dizer que se você se der bem, eu me dou bem também? Mas é claro, meu anjo. Mas é aquela coisa, né? Isso se você ainda estiver interessado em investir na sua própria imagem. O que eu preciso fazer? Cara, eu já falei que não tem nada demais, tá bom? Não precisa ter ciúmes. Eu tava contando pro Gustavo da festinha que fizeram pra zoar a gente. E ele tava dizendo que eu sou forte, que eu vou esperar tudo isso. Angelina, tá precisando muito do apoio dos amigos agora. O seu apoio tá dispensado, valeu? Bom, agora que você já chegou e pode fazer companhia pra sua namorada, eu vou indo lá pra competição. Por que você tinha que fazer isso? Hein? É chegado o momento da grande declaração. E então, que caçal pra começar? Tanto faz, eu sei que eu e o Gustavo vamos ganhar. Eu começo então, Franklin. Eu começo, eu começo. Licença, licença. Olha, Franklin, a minha declaração de amor pode ser ouvida pelo colégio inteiro. Com vocês, todo o meu amor por Chiara. Chiara, quando Deus te desenhou, ele tava namorando. Você é luz, é raio, estrela e luar. Se todas fossem iguais a você, que maravilha seria viver? Galera, eu parei de zoar. Agora eu sou um cara sério. Muito sério e estou pensando em me casar. Eu te amo, minha vadinha. E esta foi a declaração de Andréas para Chiara. A declaração foi original, as frases nem tanto, mas tá valendo. E vocês? O que vocês prepararam? Eu não tô entendendo. É porque eu tinha pensado numa coisa assim, bem parecida, né? Eu acho que eu e o Andréas, a gente teve a mesma ideia. Ô Angelina, a gente não é só mais namorado. Ah não? É o que então? Eu não sei, só que você tá esperando um filho meu. E eu não quero esse cara por perto. Olha só, eu não tava fazendo nada demais, tá bom? Nossa, por que tem que ser tudo tão difícil, tão complicado? Que droga! Ideias parecidas acontecem. Mas quem sabe a sua declaração não é melhor. É, o bebê que é, né? Então vamos à declaração de Débora e Gustavo. Não há mais dúvidas. A declaração de Andréas foi a melhor. Sendo assim, Gustavo e Débora, vocês estão... Ele, eu, ele, eliminado! Olha, Bruno, faz o seguinte. Me deixa quietinho que eu vou pensar um pouco na minha vida. Bom, tá vendo? Quando eu tento me aproximar, você me manda embora. Eu não tô mandando, tô pedindo. Por favor, me deixa em paz. Ai, olha só, amiga, o casal de papais estavam brigando. Hum, será que era por causa do nome do bebê? Eita, Angelina, como é que uma menina da sua idade não sabe como evitar uma gravidez? Não, me enche o saco. Confesso pra gente, você só engravidou pra segurar o bof, não foi, não? E o golpe da barriga foi, Angelina? Que horror. Por favor, para, tá? Ela já não pediu pra parar? Caramba, nem que eu me enche o saco, tá? Ah, Angelina é minha irmã, não vou deixar ninguém ficar zoando ela, vocês entenderam? Ninguém!